E aí pessoal, estou aqui de novo para mostrar uma receitinha do HCG Já começa esquentando a panelinha, jogando o tomate aí dentro, mexe para cá, mexe para lá Por quê? Porque não pode um pingo de óleo, então nós vamos refogar essa comida E colocamos já, começando com tomate, né? E a gente joga também um pouquinho de cebola E vamos refogar aí, essa receita foi a minha amiga Elma de Alves Fortes que pediu E eu estou fazendo para ela, e se for uma receita inventada que nem eu mesma sabia que ia sair aí, né? Você pode colocar um pedacinho de alho aí também para misturar, mas dessa vez eu esqueci Acho que ia dar um gosto melhor, mas eu joguei o pimentão, né? E aí eu fico esperando refogar E o que eu coloquei também foi esses pedacinhos de cogumelos que compra aqui na Holanda Aqui chama de champiões, acho que no Brasil é cogumelo, né? Então eu coloquei, esse cogumelo só tinha 70 ou 60 calorias, bem pouquinhas calorias Esse prato que eu estou fazendo depois duas vezes Achei isso também dentro do meu armário, eu não sei o que era isso Mas olha, para não quebrar os braços eu abro as minhas vasilhas aí com esse negócio de abrir garrafa Uma ideia bem boa para aqueles que estão querendo quebrar as mãos abrindo o negócio Prova aí, estava bom demais esse negócio, eu não sei o que é ainda Eu só sei que tem um tempero enorme aí dentro Só tinha 78 calorias E eu usei, né? Coloquei mais duas colherinhas disso daí É um tipo creme, mas um creme só de legumes Porque eu achei que tinha abobrinha, tinha pepino aí dentro Então o gosto saiu muito bom Espera aí que tem alguém me chamando E aí foi isso aí que eu fiz, pessoal Deixei refogar só mais um pouquinho mais E coloquei pimenta a gosto também Eu não sabia o que ia sair Coloquei também um pouquinho de sal, mas não muito Só mesmo para dar um gostinho Até porque sal já tem muito líquido E não é bom para quem está querendo emagrecer E aí a gente deu essa refogadinha mais uns pouquinhos E enquanto isso O meu hamburguizinho estava aí na minha panela Assando sem um pingo de gordura E aí estava pronto Mas como o meu olho é maior do que a barriga Eu sempre espalho um pouco Para achar que é muita comida Que eu estou comendo Mas é isso aí, pessoal Ficou super saboroso Gostei demais E quem gostou desse vídeo Dá um like e compartilha A gente se vê a próxima vez Tchau